Feliz dia da mama, gente! Coisa boa, mãe, a coisa melhor do mundo! Feliz dia da mama aqui com a Estúdio Móveis, que é a loja que tem mais tradição em venda de móveis de toda a região. Marinho, do meu lado, Estúdio Móveis. Tudo bem, Marinho? Oi, Rui, seja bem-vindo! Obrigado, obrigado e obrigado pelas suas ofertas. Porque olha só, anota aí que a mamãe vai se apaixonar. Estou falando de três, dois lugares, esse que eu estou sentado. Madeira maciça, persinta italiana, molas bonel, manta siliconada. Por apenas dez parcelinhas de R$ 2,99. Economizou o dinheirinho à vista? R$ 2,290. Gente, três, dois lugares com a qualidade lá em cima. É outro papo, é outro estofado. E duas peças. Duas peças. Três e dois lugares. Três e dois lugares. É coisa boa. Com marca boa, né? Com marca top. Marca gaúcha. É. Agora, home completo, 1,60 em laca, com LED super moderno, é o Rudinic, hein? Marca top. Dez parcelinhas e R$ 1,59. Gostou? Tem mais. Penteadeira com lâmpadas em LED. Tem entrada USB. E vai acompanhar essa promoção o banquinho. Por apenas dez parcelinhas e R$ 119. Para finalizar, Marinho, eles estão vendo o showroom. Exatamente. Tem muita coisa e esse mês das mães é imbatível. É preço... Veja bem. Todo showroom nós estamos colocando a preços imbatíveis até o dia das mães. Isso que é legal, gente. Tudo pronta a entrega. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Governador Pertoledo, 974, telefone 3432-1904. Tem watts 981-464-660. Perdi o fôlego, mas vale a pena. Estúdio Móveis.